É meus amigos, hoje o serviço tá rendendo aqui ó Escavadeira em ação Retrinha, escavadeira em ação Todo mundo trabalhando Aí o serviço desenvolve né O seu Pedro tá na retrinha E o Juan tá na escavadeira A galera toda trabalhando ali Fizeram um gerador aqui pra cortar os blocos E vai que vai O Juan tá colocando uma terra ali Que é pra desviar a água A chuva não Joga a terra Nas caixas que foi feita aí Senão suréia tudo né Esse é o Pedro Vai abrir uma valeta ali pra colocar mais um tubo E vai abrir uma valeta ali E parece que vem chuva O tempo tá arrumado, tá bonito Vamos ver, tomara que chova O que chova bastante Caiu amanhã Mas não trabalha Mas pelo menos molha a terra né Precisa de chuva Olha, essa ferragem aqui Pra fazer uma tampa E o macarrone A patroa tá quebrada Ele tá aqui na enxada Só que com ele aqui Assentando o tubo O negócio rende Rapaz O homem não é brinquedo não O homem acelera as coisas mesmo O negócio anda Vamos acompanhar Seu Pedro Abrir a Essa valeta aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha pessoal, a máquina aí tá rendindo a conchinha, mas não tem como engraxar, viu? Tá todo lascado o embuchamento aí, ó. E não entra graxa, não passa graxa no pino ali. Deve ter virado a bucha. E aí... E aí... E aí... E aí... Vai fazer outra barreira ali pra água não vir pra cá também. Já chegou o vento da chuva. E aí... É, pessoal, o motor de partida, o motor de arranque não ficou bom não, viu? Ele tá dando partida, né? Ele tá dando partida, mas tem que ficar batendo nele. Aí eu encomendei um novo. O eletricista disse que ele tava bem zoadão por dentro. Não acha peça aqui pra arrumar não. Encomendei um novo. Acho que ele disse que amanhã chega. Se chegar, ele é jacarco novo aí e já era. Mas não é caro não. Tomara que venha certo. Ficou... É R$1.500 o motor de partida. Você vai fazer o motor de partida e os caras cobram R$1.000. Um zero por R$1.400. Se for bom... Aí dá bom, né? Se foi ruim, aí dá ruim. Comprei pelo Mercado Livre. Tem 30 dias pra testar o bicho, né? E a chuva tá vindo. Vai assentar mais um tubo ali. E aí... A badeira lá... Tirar aquela terra de lá, viu? A badeira lá na garagem lá. Tem baixo lá. Aí já faz o contra-fiso, né? É? Aí já faz o piso lá da caixa. Entra ou não? Não tá. Aí. Não dá. Não, você tem que ir lá dentro da caixa? Lá? Lá de fora? Não, ali. Não, não tem que ir lá dentro da terra, né? Não, ali. Não, ali. Entra ou não? Aqui hoje, hein? Com o terrão debaixo lá, não deixou o tubo assentar Agora vai Já era Ah, meus amigos, hoje O negócio aqui Pegou fogo É bom que renda o serviço, né? É, meus amigos, eu vou vazar que a chuva tá chegando E eu deixei o carro lá embaixo Pessoal, se estiver gostando dos vídeos aí, ó Se inscreva se não for inscrito Compartilha aí com os amigos Abraço a todos aí, até o próximo vídeo E aí, ó 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 E aí, ó